As diversas pastorais e movimentos, todos contribuindo no processo de evangelização da Diocese, gostariam de destacar o Conselho de Negros, o curso de Teologia para Negros e o setor da Juventude, que com a visita da Cruz da Jornada Mundial e agora com a réplica da mesma cruz visitando as paróquias, cresce o entusiasmo e a participação dos jovens na igreja. A Diocese Leopoldina pertence à província de Juiz de Fora, estende-se em 34 municípios, com 62 paróquias, divididas em 5 morarias, com mais ou menos 865 comunidades. Contamos hoje com 75 padres diocesanos e religiosos, com 20 seminaristas e vocacionados. Dom José Eus, a Diocese Leopoldina é um chão fecundo, são inúmeras as iniciativas e trabalhos de muitos padres e leitos nas diversas paróquias. D. José Eus, a Diocese Leopoldina é uma grande colcha de retalhos, são retalhos punidos, de cores vivas, espalhados por toda a Diocese. Retalhos, retalhos, que são as inúmeras iniciativas, trabalhos dos padres, leitos e leitas, religiosos e religiosos, Os paróquias, os paróquias, as comunidades, são verdadeiros sinais de vida, espalhados por toda a Diocese. Mas nos falta o rumo pastoral. Precisamos de um pastor que nos ajude a parar arestas, a juntar as forças e a costurar esses retalhos com a agulha do amor e do comprometimento com a Igreja de Ocesana, na comunhão e participação, com os olhos vistos, na simetriz da evangelização da Igreja do Brasil. D. José Eus, que o Senhor seja no meio de nós e para nós, pastor, pai, amigo, irmão, A administradora e autoridade, ao Tom Geraldo Lido e a toda a arte Diocese de Mariana, o nosso abraço de muito obrigado pelo presente que oferece a Diocese de Iopultina, o Bíblio, o pastor de Ocesão. D. José Eus, seja muito bem-vindo, nós o acolhemos de braços abertos, seja muito feliz na sua nova missão no meio de nós. Vergos encaritados, Deus te abençoa. Aplausos.